E aí turma, aqui é o professor Alex. Vamos pegar agora uma questão do Enem. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra a situação em que quatro tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Suponha que você seja operador da máquina e que produzirá tubos maiores em que serão colocados sem ajustes ou folgas quatro tubos cilíndricos internos. Se o raio da base de cada um dos cilíndricos menores for igual a seis, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com raios da base igual a... Bom, vamos observar a figura aqui, meus amigos, e ver o que nos pede o tamanho do raio maior. O que é raio maior? É um segmento que sai do centro do círculo maior até o próprio círculo maior. Vamos colocar, então, isso aqui é o nosso raio. Lembrar que o ideal é colocar raio aonde tangencia. Colocar raio solto aqui não vai ser útil para a gente, sempre aonde tangencia. E vamos aproveitar aqui em tangenciar. Vamos colocar os centros aqui de cada um dos círculos menores e vamos tangenciar. Lembrar que sempre eu tenho que pegar aqui do centro aonde tangencia. Vamos colocar, então, o nosso raio aqui onde está, do centro aonde tangencia. Mesmo aqui, e vamos observar que a nossa figura formou um quadrado. Colocar os valores, o raio aqui, de cada um dos círculos vai ser seis. Colocamos o tamanho de cada raio. Mas o que a questão nos pede? Ela quer saber o tamanho do raio maior. Esse pedaço sei que é seis. Mas como é que eu encontro esse pequeno pedaço aqui? Compare com o nosso quadrado. Se eu coloco aqui a diagonal do nosso quadrado, o que esse pedaço será metade da diagonal? E como é que se encontra essa diagonal? Vamos colocar aqui fora o nosso quadrado e colocar os valores. Como cada raio mede seis, seis mais seis é doze. Esse lado será doze. Este também. Vamos colocar aqui o valor de cada um dos lados. Para facilitar, vou tirar esse seis aqui, que vai atrapalhar um pouquinho. E vamos procurar o tamanho da diagonal. Qual é a fórmula que a gente não pode esquecer para encontrar o tamanho da diagonal de um quadrado? É lado raiz de dois. Diagonal de um quadrado é lado que multiplica por raiz de dois. Não esquece, isso é muito cobrado. Por exemplo, como é que eu uso essa pequena fórmula aqui? É só colocar o valor do lado. Se o lado me disse dez, é que era dez raiz de dois. Como é que é doze? É doze raiz de dois. O tamanho de toda a diagonal, o tamanho dela completo, é doze raiz de dois. Mas na minha questão, eu quero saber apenas esse pequeno pedaço. Esse pedaço verde aqui, que é metade. E metade de doze raiz de dois. Esse pedaço é seis raiz de dois. Vou colocar o valor aqui. Estamos chegando no final. Porque se eu quero encontrar o tamanho do nosso raio todo aqui, eu vou colocar mais seis aqui, porque o nosso raio, vou completar aqui, o nosso raio todo aqui, é esse pedaço que é seis, mais esse que é seis, é de dois. Ou seja, um raio menor, mais metade da diagonal. Vamos organizar aqui. Então, o raio será meia diagonal mais o raio menor. A metade da diagonal é seis aí de dois. E o nosso raio menor vale seis. Vamos colocar aqui. E para finalizar, sempre que possível, vamos colocar aqui o nosso seis em evidência, o fator comum em evidência. Vou colocar aqui. E terminamos a questão. Amigos, um abraço. E até a próxima, amigos.